Música 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 Tudo bem que foi encarado, mas é, vamos saber, fazer um ouro, vamos saber? Verdei meu peixe, certo? É, faz um peixe, é maior. Vamos, é maior que a mão. Quero pedir desculpas às mulheres por essa música que acabou cantando. Vamos cantando e defendendo a raça masculina. Não, é pagode, é pagode. Defendendo a raça masculina. Por quê? Tem a Lei Maria da Penha aí, não sei? Então, serrano, rapaziada. Então temos que fazer a lei de vocês, João. Doze. 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 Amém. 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 Amém.